Ontem, dia 10 de dezembro, foi lembrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E nós fizemos, lá na Diocese, com várias entidades, como a Subsecretaria de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, como a Escola do Legislativo, o coloco sobre direitos humanos, retrospectivas e avanços. Lá, pudemos discutir o que nós avançamos nesse tema. Um tema muito importante para a sociedade, que a gente precisa discutir. A nossa Constituição, de 88, a dita Constituição Cidadã, ela diz no seu artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes nesse país, então a todas as pessoas residentes na nossa nação, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, isso vai muito além do que a gente reduz o tema de direitos humanos, falando somente de segurança. Claro que esse tema é muitíssimo importante, falar das questões de assassinatos de policiais, da questão de assassinato de negros, jovens e principalmente na Baixada Fluminense. Enfim, mas outras questões são garantias dos direitos. Questões da vida, habitação, segurança alimentar, mobilidade urbana. E para isso, eu trouxe pessoas que são especialistas nisso e que são muito... A Igreja tem muito carinho com essas pessoas e nessa discussão. Presente aqui na mesa, nosso querido deputado federal, Alessandro Molon. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Alcimário. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Adriano, que daqui a pouco vai falar com a gente. E boa tarde a todos os queridos ouvintes da Rádio Catedral. Um prazer a gente estar aqui na nossa Rádio Catedral, Alcimário. E falando desse tema, que é um tema decisivo, sobretudo para quem é cristão. Prazer a todo nosso, Alessandro. E já receba o abraço de Dom Luciano, que daqui a pouco entra com a gente na linha. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Alcimário. Boa tarde, Molon. Bom, novamente, a gente ter a oportunidade de estar aqui debatendo a questão dos direitos humanos aqui com a Igreja, que na Baixada tem essa história tão bonita de garantia de direitos. É sempre muito bom a sua presença aqui, Adriano, e trazendo esses temas que realmente dialogam com o que a sociedade hoje tem discutido. Mas, Molon, eu acho que a gente já deve começar a conversar do tema. Você acha que nesses... a gente pode pensar, desde 1948, a Carta dos Direitos Humanos, né, a Declaração dos Direitos Humanos, até hoje, em torno de 50 e pouco, quase 60 e poucos anos. Você acha que nós tivemos bastante avanços? Tivemos. Tivemos avanços muito importantes. De lá pra cá, o mundo deu passos significativos. Essa data de 48, Alcimário, esse ano de 1948, que você cita, é logo na sequência da Segunda Grande Guerra Mundial. Portanto, é uma reação do mundo aos horrores da Segunda Guerra Mundial, onde milhões de pessoas foram mortas, onde a barbárie da guerra chocou o mundo. E o mundo quis fazer um pacto pela preservação dos direitos das pessoas, da pessoa humana. Nada mais parecido com a doutrina social da igreja do que isso. A doutrina social da igreja tem como um dos seus pilares a dignidade da pessoa humana. Essa dignidade, ela se expressa em direitos. Esses que você mencionava aí. O primeiro e mais fundamental de todos, o direito à vida, porque sem ele nenhum outro direito pode ser usufruído. Mas também não apenas o direito de sobreviver, mas o direito de viver com dignidade. De ter um teto, de ter uma terra ou um trabalho. Aliás, há pouco tempo, o nosso querido Papa Francisco disse terra, teto e trabalho para todos. O que é isso? É a luta por direitos humanos. Pelo direito de ter um chão, de ter um teto e de poder trabalhar para sustentar com dignidade a sua família. Então, de 48 para cá, o mundo avançou muito. Mas, nós temos ainda uma grande dívida com os direitos humanos no mundo inteiro. Tem muita gente ainda que morre de fome no mundo. Tem muita gente que não tem onde morar. Ainda tem muita gente que não tem trabalho ou que é sem terra. E ainda tem muita gente que, como você disse muito bem, é assassinada sem que se lhes pergunte quem são, o que estão fazendo ou para onde estão indo. Recentemente aqui, um dos casos mais chocantes que eu já vi na minha vida, cinco rapazes num carro, voltando para a sua comunidade, depois de comemorar o primeiro salário de um rapaz de 16 anos. Os cinco metralhados, fuzilados por agentes do Estado, sem que sequer tivessem sido perguntados quem eram. Quer dizer, nós ainda temos isso e também, portanto, temos muita coisa para superar ainda nessa luta pelos direitos humanos. No dia de ontem, nós falamos, Adriano, já somavam 62 policiais mortos em serviço nesse ano de 2015. E, para além disso, uma infinidade de números de jovens assassinados também por policiais ou também em outras circunstâncias. Como é que o Concausa trabalha isso, Adriano? É, o Semário, há alguns anos a gente vem acompanhando e tentando desvincular essa pauta dos direitos humanos na Baixada Fluminense dessa pauta negativa, que é somente cuidar da violação, da subtração da vida. E na Baixada Fluminense específico, muito praticado pelos agentes do Estado. Daí, a questão da chacina da Chatuba, da Via Show, que inclusive na próxima semana haverá o julgamento dos policiais, depois a gente fala sobre isso. Comecei nessa madrugada com a Marisete Rangel, não sei se o Molon recorda dela, vai ser da Comissão de Direitos Humanos na época, dois jovens mortos. Lembra perfeitamente. Lembra, né? Sim, uma fantástica pessoa madrugada falando com ela, porque o julgamento finalmente foi marcado daqui a uma semana, depois de dez anos. Mas a gente tenta, para além dessa questão, para além dessa questão mais brutal, que é o assassinato, a garantia de direitos que, no nosso entendimento, levam a essa situação. Quando você não tem os seus direitos básicos de acesso a uma educação de qualidade, a sua cultura reconhecida, poder exercer a sua cultura, quando você não tem o trabalho, quando você não tem uma dignidade do reconhecimento, a visibilidade, a possibilidade de você perpetrar ou sofrer algum tipo de violência é enorme. E nessa região tão grande como a Baixada Fluminense, historicamente, ela tem um déficit, principalmente de políticas públicas de Molon, que propiciam essa situação de violência. E isso é uma questão que a gente tem que focar, porque se mexe, o assassinato é a ponta mais terrível dessa sequência de violações. Então, a nossa vontade, a nossa forma de trabalho é, temos esses problemas graves? Sim. Mas, por exemplo, ontem à noite, na Praça dos Direitos Humanos da Via Light, teve um encontro dos saraus, que virou uma grande rede de iniciativas positivas da Baixada, em que eu citei e falei, olha, isso aqui é enfrentamento à violência, vocês estão fazendo aqui poesia na rua, em um dos mais diversos locais da Baixada, eu tive mais de 10, 15 saraus, eu acho, é uma maneira de fazer enfrentamento. E, ao mesmo tempo, você também não tem o poder público sequer reconhecendo e apoiando esses grupos. Então, acho que a gente tem que ampliar a nossa luta, é ampliar esse debate dos direitos humanos. Acho que o grande desafio para consolidar isso é ampliar, e as pessoas entenderem que não é somente a coisa de bandido. Adriano, você está falando uma coisa importante, Alcimara, desculpa que me dirigiu diretamente ao Adriano, é só chamar a atenção para uma coisa muito bacana que o Adriano está dizendo, que investimento em cultura, esporte, lazer, isso é também investimento em segurança pública. Quer dizer, segurança pública é muito mais do que apenas polícia, embora seja fundamental o investimento, o apoio à polícia, e tem muitos bons policiais que são verdadeiros heróis. Aliás, o Alcimara fez questão de tocar nisso agora há pouco, os policiais vítimas, teve um protesto importante aí do Rio de Paz. Acaba o Flavelosado, ele esteve conosco aqui numa entrevista, depois a gente até divide contigo essa pauta. Pois é, e o Rio de Paz dizia, direitos humanos não tem lado. Não tem nada. Ou seja, mexeu com a vida, mexeu com a dignidade da pessoa humana, quem quer que seja, merece a defesa de quem luta por direitos humanos. Exatamente, e a gente não divide a vida, não divide entre a vida civil e a vida militar. É vida, é um ser humano que está ali presente. E tudo isso, Molon, a gente precisa desmistificar na sociedade, isso que você estava falando é exatamente, isso também é direito humano, a garantia de lazer, a garantia de espaços seguros, a garantia de habitação, de cultura, isso é direito humano, garantido na Carta, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a gente precisa, na nossa sociedade hoje, discutir que vai além da questão de defender bandido ou defender polícia, vai muito além disso. E aí eu queria também até entrar em outra questão, para a gente não ficar só nesse nebuloso da segurança, Molon tem discutido lá na Câmara Federal, as questões da PEC para a defesa dos indígenas, não é isso, Molon? Esse é um excelente exemplo, Alcimário, o que está em jogo aí, é o direito dos primeiros habitantes da terra, os indígenas, de poderem viver nas terras que tradicionalmente ocupam, há séculos. São cada vez menos numerosos, os indígenas, já foram milhões de pessoas, hoje são menos de um milhão, foram dizimados, muitas vezes por doenças, não tinham anticorpos para se defender dos vírus que chegaram da Europa, outras vezes pela escravidão, por tiros, por maus tratos. Agora é fundamental preservar essas culturas e a Igreja Católica tem tido um papel muito importante nessa luta. A CNBB e o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, vem fazendo uma luta muito forte ao nosso lado contra a PEC 215, que é uma proposta de emenda constitucional, uma proposta de mudança na Constituição, que na prática vai inviabilizar a demarcação de terras indígenas. Por quê? Porque ela exige que as terras indígenas para serem demarcadas sejam votadas no Congresso. Ora, com a bancada ruralista do tamanho que tem lá na Câmara, mais de 150 deputados, sempre contrários à demarcação de terras indígenas, nenhuma terra mais será demarcada. Por isso a CNBB, em defesa dos mais fracos, dos mais aviltados, dos mais sofridos, como Jesus Cristo, a CNBB se coloca ao lado dos indígenas. Essa é uma luta também por direitos humanos. Adriano, eu tinha que te cortar, você ia falar alguma coisa? Não, a questão é como o Paulo colocou. Por exemplo, a gente teve com um colega chamado Jonei Viana, que é da Cidade de Direitos Humanos, que é um grande lutador, né? Sim, 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 passou 10 anos preso pela ditadura, e ele levantou questões, por exemplo, dos invisíveis que sofreram com a ditadura. E os povos indígenas foram desses, muitos foram dizimados. Não sei se ele concluiu o estudo, mas ele levantou essa questão, por exemplo, da Constituição Transamazônica, porque eles fizeram assassinados sem qualquer tipo de parâmetro, né? Você não tinha mecanismos ainda de proteção. Então, ok, só quando a gente amplia a discussão dos direitos humanos, a gente vai de contra uma onda reacionária que quer pequenar. Quando você tem os programas de TV policialísticos, quando você tem os parlamentares belicosos, que tentam reduzir isso a uma mera questão de polícia e bandido, exatamente para não garantir isso, tem muito mais interesse por trás disso do que simplesmente o discurso de ódio para garear, para fazer coro, né? Para fazer discurso para aqueles que os elegeram ali, que têm uma visão distorcida dessa garantia da vida. Então, acho que o nosso grande desafio, aí o parlamento tem molão, e a gente se preocupa muito hoje com o que tem acontecido no parlamento, né? A gente tem acompanhado hoje, graças a Deus, as redes sociais como bem utilizadas, você consegue quase, online, você está ciente, eu acho que eu fiquei muito emocionado naquele episódio do Estatuto do Desenvolvimento, você fez uma defesa, depois saíram pelo corredor, eu, particularmente, fiquei muito orgulhoso, eu te mandei a mensagem na hora, e emocionado pelas pessoas, todos ali no corredor, cantando, então acho que essas reações que eram de ser invisíveis não é possível hoje. E aí uma outra discussão que o maluco também fez parte, o marco civil da internet, que propicia exatamente isso, você vê de resistências também. Lamentavelmente eu tive a internet ainda muito promovendo o que é de ruim, mas essa, como bem utilizada, se torna um instrumento fantástico da promoção dos direitos humanos. Adriano, você coloca uma coisa muito importante, que é o bom uso da internet. É muito importante, o nosso ouvinte que está nos acompanhando, a internet, como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem, quanto para o mal. Exatamente. Uma faca, ela pode ser usada para partir o alimento, e ele é fundamental para isso, como ela pode ser usada para ferir uma pessoa. A internet é assim também. Então é muito importante, primeiro, a gente tomar cuidado com tudo que circula pela internet. Nem tudo que está na internet é verdade. Ou seja, é preciso checar a fonte da informação e tomar cuidado para não usar a internet, para destruir o outro, para atacar, para manchar a imagem do outro, mas para procurar ter acesso a informação verdadeira de qualidade. Na internet também, como você disse bem, se defendem ou se protegem direitos humanos. o direito à honra, o direito ao respeito. Vocês viram recentemente uma atriz negra foi atacada na internet, mais uma, por preconceito racial. Quer dizer, tem uso mais contrário aos direitos humanos do que esse, a internet, ofender uma pessoa, diminuir uma pessoa pela sua cor, isso é decente, isso é aceitável, isso é digno, isso é cristão, isso merece o nosso repúdio. Mas a internet também serve para promover causas bonitas, para juntar as pessoas. Aqui, a Rádio Catedral também vai pela internet. Exatamente. Não é verdade? Para o mundo inteiro. É um tema muito importante que a gente está discutindo. Eu já queria, Maulon, já propor uma agenda para a gente falar do marco civil da internet, que isso é importantíssimo. Então, para 2016, é que está se abrindo. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas aproveitando o nosso deputado aqui, então, na volta do intervalo, a gente vai falar um pouquinho disso, desse cenário nebuloso que nós temos hoje no Brasil. Inclusive, a nossa diocese que foi muito veemente contra a ditadura, a gente teve um bispo que foi sequestrado, enfim. E nós queremos falar disso um pouquinho no nosso retorno, tá bom? Você liga para cá, 32313560, participa com a gente, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. 26, nosso Mário Júnior. Exatamente. Vinícius, de volta com o nosso programa Ligação Direta com a diocese de Nova Iguaçu. E aqui no nosso programa hoje, Visita Ilustre, nosso deputado federal, Alessandro Molon, e o nosso amigo Adriano Dias. Molon, a gente falava um pouquinho do cenário no Brasil, como está hoje, né? Muitas pessoas, a gente tem um Brasil, tem uma parte que tem pedido volta à ditadura, volta, desculpa, volta ao militarismo, e tem hoje, a CNBB mesmo, no dia 8 de dezembro, editou uma carta falando do cenário, que ela é contra essa derrubada no tapetão, mas ela quer um diálogo que seja mais democrático, né? Como é que você tem vivido isso lá? Olha, Alcimari, está um momento muito difícil, muito tenso lá na Câmara dos Deputados, por razões óbvias, inclusive, pelas acusações que pesam contra o presidente da Câmara, vocês têm acompanhado a luta para que o processo ande no Conselho de Ética, não tem sido fácil, mas é uma exigência da sociedade que isso avance e que toda a verdade seja trazida à tona. Você dizia, fazer menção a essa carta, salve o engano meu, da Comissão de Justiça e Paz, da CNBB, não é isso? Sim, exatamente. Eu acho que a CNBB caminha na mesma trilha, na mesma avenida, que o Papa, o Papa Francisco, que pede diálogo. Aliás, a gente recebeu a pergunta aqui de um ouvinte, Maria de Fátima, de Duque de Caxias, querendo saber quando a gente vai dizer que temos uma luz. Maria de Fátima, o nosso papel é esse, não é a gente ter uma luz, é a gente ser luz, sal da terra e luz do mundo, onde quer que a gente esteja. Então, lá na Câmara, eu acho que o meu papel é procurar ser luz, contribuir com o diálogo, com a construção de busca de soluções para o país, destravar os caminhos atravancados, procurar juntar as pessoas de bem para trabalhar pelo que é melhor para o Brasil e não colocar as disputas políticas, partidárias, eleitorais, acima disso. Eu acho que se a gente fizer isso, a gente está sendo injusto com o Brasil. O nosso guia, nesse momento, deve ser a Constituição, as leis brasileiras e o fortalecimento da nossa democracia. Tudo isso, através do diálogo. Acho que assim, a gente já dá uma grande contribuição. E eu tenho certeza de que nós vamos sair disso como país, como nação mais fortes. o povo brasileiro é um povo muito firme, muito corajoso e ele vai conseguir tirar desse momento de dificuldades certamente avanços também. Inclusive, nessa mesma linha, recebemos aqui mais participação. Marilene de Taboraí diz assim, sinto orgulho de você, Molon, rezo por você e contamos com você, pois é o único político que não nos decepciona. E essa questão da defesa da vida é a questão primordial, como o Molon falou no início, da defesa do direito do mundo. Querido Adriano. Bem, Molon, não somente como se fala de expressões de luz, mesmo diante, a gente que vive e atua muito diretamente com as pessoas na sociedade, a gente vê centenas, centenas de pessoas que são luzes, que promovem, independente da religião independente, do nível social, do nível intelectual, e isso me renova muitas vezes. Às vezes a gente encontra, até mesmo nos familiares vítimas de violência, que as pessoas que sofreram a pior dor que é a perda de um filho, cito novamente a Marisette, que nós conversamos nessa madrugada, literalmente madrugada vem com uma internet que pode ser uma coisa positiva, a força dela de suportar esses 10 anos e lutar esses 10 anos e está assim, vamos continuar lutando, vamos aí ajudar outras pessoas, a Luciane Silva, a mãe do Rafael, enfim, então a gente tem várias expressões, sempre como falei desse encontro de ontem com o pessoal do Saraje, eles mesmo são os maiores agentes da cultura de direitos, são os maiores prometores dos direitos humanos, estão falando de enfrentamento à violência sem ter exatamente desentendimento, então são pontos de luz na nossa sociedade que estão construindo essa agenda positiva. Deputado Alessandro Molon, muito obrigado por participar do nosso programa por essa disponibilidade. Quero agradecer muito a você, ao Simário, ao Adriano, a todos que nos acompanharam, esse carinho da Marilena aí e agradeço muito o carinho de estar com vocês, a oportunidade e vou ficar aqui com vocês para receber a benção de Dom Luciano que já já está para a gente. É isso, Alessandro? Você já anunciou a ovelha, ouve a voz do seu pastor e a reconhece. Não, Adriano, muito obrigado pela sua participação com a gente. Ao Simário, mais uma vez, muito obrigado e a gente aguarda ter outras oportunidades para estar trazendo os debates sobre direitos humanos em específico sobre a questão da nossa Baixada Fluminense aqui na Rádio Catedral. Obrigado mesmo. Exatamente. Nós estamos reestabelecendo o contato com o nosso querido Dom Luciano.